Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes, Departamento de Cinema, Rádio e Televisão apresenta Lé com Cré, um dinheiro, animação, personagens de massinha de modelar, em uma sala sentada em um sofá, um cachorro ao redor, brinquedos e outros objetos. Para mim, dinheiro é uma nota que tem valor. Dinheiro é para papel. Um elefante azul. Dinheiro é uma coisa para grana. Um menino de terno. Quando você paga as coisas, depois o caixa dá o dinheiro para você. Dinheiro é uma coisa que os adultos usam para pagar alguma coisa. Muito cara ou uma coisa... Ela tem o cabelo na cor laranja. Mais ou menos. Dá para comprar um monte de coisas. Outra menina. Comprar tudo que tem na loja. O menino de terno. Também dá para comprar salsinha, legumes, brinquedo, um menino de boina, um elefante azul, livros, o cachorro, livro. A gente não compra, a gente pega. O menino da boina. Quando você não tem dinheiro suficiente, não dá para comprar. A camisa cor-de-rosa. Tem bastante dinheiro? O da boina. Ai, ninguém. A da camisa cor-de-rosa. A da camisa cor-de-rosa. A da camisa cor-de-rosa. Tem gente que é milionária e tem gente que não é milionária. Tem gente que é pobre. Por aí não tem, consegue achar emprego. Mas aí depois, quando você acha uma nota, só pega uma máquina de fazer mais notas, aí pega uma tesoura e cortar. Aí dá todo o seu dinheiro. Fica rico. Noite. Na parede, sentado num brinquedo, um esqueleto. Dois. Medo. Na sala, sentado no sofá, a menina da trança. Medo. Aí, vamos tentar explicar. Medo é um sentimento. O cachorro. Medo é quando a gente está muito assustado. Quando a pessoa fica muito ansiosa, eu acho. Todo o molote. O do terno. Tem medo de um monte de coisa. Tem medo de um monte de coisa. A do cabelo. Quando aparece um monstro do lago, quando aparece uma tataruga mais rirvosa. Quando eu assisto filme de terror. A menina da trança. Medo de andar de avião, medo de altura, de espuro, de rapo, de um esqueleto, de andar de montanha russa, quando aparece um cachorro raivoso, quando aparece um gato raivoso, de ficar sozinha, de perder a família. Tem gente que fala que não tem medo de nada e depois tem o medo. Meu pai é um deles que tem medo de chorar. Uma criança pode ter medo do tipo de monstro e o adulto pode ter medo de perder essa criança. Adulto? O da boina. Até quando aparece uma barata, ele mata. O menino do terno. Quando aparece qualquer bicho pequeno, ele mata. Tipo, eu tenho medo de rato. O menino da boina. Eu tenho medo de rato. Aí, a primeira vez que eu mato rato, eu não sinto mais medo. Porque aí eu sei que eu posso matar outro. Todo mundo quer medo. O menino do terno. Mas eu não posso falar todo mundo. Porque vai demorar um tempo. Aí depois vai acabar a bateria. O menino do terno tem pipiu e o menino tem perereco. O menino usa boneca e o menino usa carro. O menino gosta de apostar a corrida. O da boina. Brincar de carrinho. E as meninas não gostam de brincar de barba e boneca. Não, tem menino que brinca de carrinho. A menina do cabelo. E tem menino que brinca de boneca. Tem o meu primo que ele brinca com as minhas coisas e eu brinca com as coisas dele. Que tal eles dividirem? Dá a boneca pro menino e dá o carrinho pra menina. Aí tudo vai estar bem. Tudo é amigável por aqui. Se eu saio na rua com um laço na cabeça e um vestido rosa, o povo me zoa, os meninos vão me zoar. Sério. Ah, tem alguns que acham ruim ficar falando que é gay. Tem um menino da minha classe que gosta de brincar com as meninas. É o único menino que gosta de brincar com as meninas. Os outros meninos podem dar risada dele. O da boina. Eles não têm que escolher o gosto das pessoas só deles. Nem pode ser de menino ou de menina. Fazer uma diferença. É só isso. O menino do terno. Bárbara do Prado Rangel quer ser uma princesa ruiva. A de cabelo laranja. Caetano Ancel Maidar quer ser um cachorro. João Pedro Simões Santos dos Reis quer ser um adulto. O menino do terno. Matheus Gonçalves quer ser um elefante. Nicole Santos Silva quer ser Dora Aventureira. A da blusa cor-de-rosa. Roger Mota quer ser um artista. O da boina. Isabel Soares quer ser Cinderela. A da trança. Créditos selecionados. Direção. Direção de arte e animação Cassandra Reis. Roteiro Cassandra Reis Mariana Lopes. Acessibilidade Filmes que voam. Roteiro e narração de áudio descrição Kelly Punha. Consultoria Virginia Menezes. Produção associada Repetila Produções São Paulo 2018.